Dança, dança, dança Dança, dança do preto Bahia Dança, dança, dança Bahia A flor do desejo do maracujá Eu também quero Arraja fogo, arraja guerra, guerra, guia Do farol da barra, a jardim de alá Da pele morena, daquela rula Mas a flor do desejo do maracujá Arraja fogo, arraja guerra, arraja guerra, guia Do farol da barra, a jardim de alá Da pele morena, daquela rula Então me ensina, Bahia, me ensina Beijo, arraja francha Mas a flor do desejo do vosso beijar Ai, amor, arraja fogo, arraja guerra, arraja guerra, guia Teu cheiro É o marinheiro do barco, arrasma que vai me levar O mundo impor, arraja fogo, arraja guerra, arraja guerra, guia Teu cheiro Sai, 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 sai Beijo E o ser ovo Ai, o ser ovo Ai, o ser ovo Ai, o ser ovo Eu sei o povo Boa noite.